E aí você vê isso aí Engraçado que o pessoal do Brasil entra aqui Até aqueles que tá aqui do Paraguai De repente sai uma massa de gente correndo atrás do jeito Dá uma olhada assim E as mulheres tão loucas pra tomar banho Ó a guerra, ó a guerra Isso, tá igual a Ucrânia aí Aqui é o outro país lá na Rússia, né? Ixi Ixi, olha Olha Ele tem que ser doido Olha aqui, olha Olha a guerra lá no fundo Olha aí, filho A sol tá brava Tá quente Não é demais, não é demais É isso, chefe Só não tá falado Não vai chegar assim, então Foi a guerra Pura bagunça, cara Mas é tipo assim, é uma diversão Eu falei É uma diversão É um atrás do outro, né? Ó a guerra, ó a guerra Ó a guerra, ó a guerra